Tommy Wiseau. Caraca, produzido por ele também? Aí o cara fez tudo, né, mano? Dirigeu, produziu, roteirizou, atuou nele. Nossa Senhora. Nice to see you, Danny. I'm going to take a nap. I go upstairs too? Você quer dormir com o cara? Mano, o moleque entrou na casa sem bater na porta, só foi entrando. Eles deixaram o moleque lá embaixo e foi. I just like to watch you guys. Mano, esse filme parece que... Sei lá, é um sonho muito louco, tá ligado? As coisas acontecem de uma forma muito aleatória. Ele fez um filme só pra beijar a atriz? Cara, mas isso não faz sentido. Era só ele contratar uma GP. Ó, o cara tá no shape, hein? Pelo menos ele é malhado. Caraca, meu irmão, não vai parar, não? Pelo menos ele escolheu uma boa música pra acompanhar, né? Se eles estivessem fazendo s*** de verdade, até entenderia, né? P***s e dorme. Esse cara ficou paralisado, mano. Olha lá, tá travado. O cara fez questão de que filmassem a p***inha dele. Malhou pra isso, né? Caramba, as coisas são muito do nada, velho. Parece um filme do David Lynch? É um sonho isso? Você deveria se casar, Johnny. Ele seria bom pra você. Caso você, velho. É p***a. Ó, c***o. Mudou de opinião assim? Eu não era nascida ontem. Dá pra ver, né, minha senhora? Meu Deus do céu, velho. Ô, mulher assanhada. Mano, ela sentou no Johnny na outra noite, cara. Já quer outro? Eu acho que o Johnny é muito rápido pra ela. Um corno foi detectado. O que você sabe disso? Pelo menos ele tá atuando bem, né? Que filme é esse? Ó, isso é um p***o com história. Isso aqui é o prelúdio, velho. Ai, meu Deus, velho. Gente, quando acabar, é só uma hora e trinta e oito. Vai começar o sesgo, o hard. Mas ele tem que aguentar toda essa história, né? Pra gente ter uma base da lore. Geralmente, eu pulo essa parte, né? Mas eu quero ver em live. O cara ficou um pouco borrado, velho. Coloca o óculos 3D. Nossa, ele tá beijando o melhor amigo dele por tabela, mano. Amigo furar a olho. Esses são os piores tipos de amigos. Meu Deus, de novo isso não, cara. P***a, vai ser mais 15 minutos deles fazendo amor. 15 minutos não, né? Três. O que não é pouco também, né? Mano, esse filme é perfeito pra passar no cine e band pra ele ver. Pelo menos quando existia. Poxa, é meter o dedo no c***, cara. Meu irmão, mas tá muito feio esse beijo deles, cara. Parece que nenhum dos dois tá confortável. Tipo, a menina é desconfortável. O cara tentando manter uma pose de galã gostosão. Gemendo. Marque ela. Já magoou, né, meu amigo? Como ela não viu que era ele, mano? O cara tava mega disfarçado. Não, ela falou que tá muito ocupada e convida ele pra beber alguma coisa? Mano, o que que tá acontecendo, cara? É o Peter? Parece, né, cara? Mas não é ele, não. Perto desse cara, essa menina é a Meryl Streep, atuando. Eu ia falar que o cara parece um robô, mas até um robô tem mais emoção. Caraca, meter uma vodka por cima do whisky, vocês vão morrer. Não vai, não. Ah, boa decisão. Tá vazando ali, mano. O cara tá com a boca furada. É, mano, tomara que não dure muito, cara. Não pode estar de sacanagem. Que foda de jogo é esse, mano? Oxi! É a mãe dele ainda? Que isso, cara? Mano, as mães de hoje em dia... Oxi! Tá metendo no umbigo dela? Ah, não, véi. Meteu esse caô mesmo? Mano, ela fez c**** com ele só pra falar que ele bateu nela? Ela deve ter pedido pra receber umas palmadas. E aí o cara inocente bateu e agora ela pode usar isso contra ele. Agora só falta ela cagar na cama dele, véi. Pera aí, quem são esses dois, mano? Cara, perdeu alguma coisa? Nossa Senhora, que vergonha alheia do cara. Tá, eu sei que ele tá empolgado, mano. Mas olha a cara que ele tá fazendo. Ela tá só na barriga dele. Será que ele... Já aí já ficou, mano? O cara fez mó careta. Acho que o cara tá querendo macetar a véia, ó. Ai, mano, é muito bom, cara. Isso foi um pouco imprudente, né? Mas beleza, os caras são heróis. Como assim? Que tipo de dinheiro, pô? Só existe um? A carinha dele, véi. Ele tentando chorar, mano. A cara do ator, mano. Meu Deus do céu. Ele tentou, cara. Ele tentou. Eu não o ator, não é verdade. É c******. Eu não o ator. Eu não o ator. Esse eu não o ator. Isso foi do c******. Eu ia falar isso agora, mano. Foi do c******. C******. Eu não o ator. Eu não o ator. Oi, Mark. Nossa Senhora, esse fundo falso aqui, meu amigo. Que maravilha. Eu precisava conhecer uma garota. Ela tinha um dez meninos. O que eu descobriu sobre ela? Ela o ator tão ruim, ela acabou em um hospital na rua Guerrero. Que história, Mark. Por que você riu, cara? Mano, olha o recorte, cara. Olha como tá mal recortado. C******a, velho. Por que você tá rindo, mano? Meu Deus, esse cara é doido. Denny, não planeja muito. Isso pode não virar certo. O que? Calma, mano. Ela é bonita. Ela parece ótima em sua roupa roda. Eu acho que estou em amarelo com ela. Cara, a Lisa é namorada do seu pai adotivo, meu irmão. Você é um tipo de... Como seu filho. Você não está assustado comigo? O que é com a Elizabeth, hein? Nossa Senhora. Meu irmão, que diálogo meta. Vamos comer, hein? Vamos lá, vamos lá. Caraca, ele levou muito numa boa, né? O filho adotivo dele disse que tá apaixonado pela namorada dele. E o cara é mó duzem. Rapaz, fora sim, hein? Quem é ele? Sua melhor amiga. Nossa, ela fala rindo ainda, essa filha da puta. Eu aguentava essas duas loiras 15 segundos com cada. Ela é um monstro, velho. Traindo o cara, inventando mentiras sobre ele. Ele parece um indiano falando, cara. You drive me crazy. Caraca, tu é o único BR que faz esse estilo de live. Ainda por ser meu melhor. Mas você é um sacana, hein? Se eu sou o único. Foi um pouco exagerado, né, mano? Mas o cara meio que deu empurrada nele. É assim que se fala com a mãe, mano. Meu irmão, esse cara é inacreditável, velho. Eu ia falar que parece que ele tá lendo, mas nem isso parece. Caraca, um psicólogo que não tem nada pra dizer, velho. Ele quis rimar, mano. Que fofo. Que? Como assim, cara? Não deve ter nenhuma semana. Mas, às vezes, eles não podem ver os seus próprios. É, eu tô pensando em ir para um lugar mais maior, mano. Eu tô fazendo um bom dinheiro. Mano, o cara simplesmente cortou o assunto, velho. E fofo. Ele tá com o divórcio, Mark? Caralho, os caras tão conversando. Cada um tá conversando um assunto, mano. Mano, é muito difícil acompanhar o raciocínio, cara. Mano, parece que eles tão conversando em um podcast, tá ligado? Só falta a mesa no centro e os microfones. O assunto vai flutuando assim, mudando. Aí um tá maconhado, o outro bebendo, bêbado. Aqui é o Johnny. Como que ele percebeu, velho? Let's get nuts, então. Oh, hi, Mark. Caraca, mano. Mas esses smoke não tão muito grandes pra eles, não, velho? Pegaram um tamanho errado. Go deep? Nem começaram, cara. O cara deitou no chão, nem pra fingir que caiu de verdade, mano. Mano, a impressão? Esse cara tá sendo dublado por ele mesmo. Eu até... Mano, eu tava tão atônito com a dublagem dele mesmo, mano. Que essa pergunta tinha até passado batido. Super normal conversar assim com seus amigos. Chega no seu amigo, cara. Ele lança essa do nada, do nada, velho. E aí, meu casa, como é que tá a sua vida, você c... Metendo muito? Ah, não, cara. Mais uma cena dessa, não. Engraçado que ele sempre me fala. Porra, ele é meu melhor amigo, não sei o quê. Mas adianta p... nenhuma. Coé, cara. Para de gemir, mano. Nem a menina fica gemendo tanto. Bom, aparentemente, esse filme é sobre uma amizade que foi um pouco comprometida pela infidelidade da namorada de um deles. E aí, tem um amigo que tá dividido entre o melhor amigo e a mulher desse melhor amigo. Até que tem uma certa linha narrativa aí, né? E um fiapo de trama. Rapaz, essa câmera bugada, meu irmão. O cameraman tava cansado já, velho. Que isso, mano? Que safada. E o seu melhor amigo, cara. Ele nem fala mais, agora... Nossa senhora. Não, o que que houve aqui, mano? Quem que editou esse filme, velho? Quem montou essa porra? Já falando... Caraca, falou meia hora. Aí depois... Não, eu não quero mais falar sobre isso. Daqui a pouco a loira vai querer macetar a amiga dela também. Do jeito que é sedenta. Já pensou as duas macetando, velho? No meio do filme? Como seria esse filme se fosse um diretor decente? Mano, imagina se o Scorsese pega pra fazer um remake disso. Ia ficar irreconhecível. É, Legas, me chama de cereal e joga leite em mim? Vai fora, mano. Quem é corno tá fazendo aniversário, hein? Vai querer mostrar a peteca. Eita! Ah, tá, mano. Nossa, o cara surtou do nada, velho. Peraí, como é que é? E ela sabe disso, mano? Ou é você que tá grávido? Ah, meu Deus do céu. Mano, qual que é o sentido disso, velho? Essa menina é sádica, é uma sociopata, cara. Minha irmã, imagina se o Jean L conhece essa mulher? Ela ia se matar, velho. Em vez de ela tentar sair dessa situação, ela só se afunda mais. O cara fala isso com a namorada, mano. Tá maluco, ele come a sua mulher, velho? Não é possível, velho. Eu acho que esse cara gosta de ser corno. Meu Deus, velho. Ela deu um tapa na cara dele agora há pouco. Chilicou do nada. E já quer sentar pro Mbappé de novo. Meu irmão, que desgraça, velho. Esse roteiro é uma maluquice. Você simplesmente não entende, velho. Caraca, ele coringou, mano. Caraca, o gravador, finalmente? Ficou gravando o quê? Três dias? Quando a gente esquece do gravador, ele aparece. Impressionante. Pera aí, mano. Gravou só essa parte. Justamente quando ela tava falando com ele no telefone. E ainda gravou a voz do cara, do Mark? Em alto e bom som? Eu te dou sete anos da minha vida. Eu quero seu corpo. Você tem? Caraca, esse filme só melhora, velho. Se eu fosse esse cara, mano, depois de toda essa situação, de toda essa merda que ele se envolveu aí, eu fazia um filme, cara. Contando toda essa história de vida dele. O que que tá acontecendo, mano? Não, não, o que que é isso, velho? E tá cheirando ainda? Não faz isso, cara. Não vale a pena. Ele não merecia isso, cara. Ele é o verdadeiro herói dessa história. É, velho, não é possível que o cara veja uma cena dessa e fala pra acordar, mano. Ele é morto? Não. Me diga então, diga então. A culpa é de vocês. Vivam com essa dor. Oxi, o cara vai beijar ainda a cabeça dele? Ah, qual foi, mano? Oxi. O quê? Mano, na moral, que p*** é essa? Cara, gente, vai embora, p***. O Johnny não merecia isso. Pois é, cara. Ele não fez nada de errado o filme inteiro. O que não te matou, faz você um estrangeiro. Pior que ele seria um bom Coringa, mano. Por que é tão sério? Vamos colocar um sonho no rosto. Esse sotaque quebra muito. Mas ele faria um bom Coringa, velho. Então, vamos lá.